A gente precisa, mano, eu comprei 2.500 gemas 3 baúzinhos, pelo menos um vez gigante Mano, se a gente vier, se a gente ganhar 50 gigantes em um só, já tá valendo, velho Em um só, pela Caralho, velho Aí a gente vai quase o pau Nosso gigante, piada, eu nem acredito, mano Vamos abrir o nosso baú da sorte aqui Quem abriu o meu primeiro baú da sorte foi a minha avó, mano Ela não deu muita sorte, não Vamos ver se eu sou mais sortudo que a minha avó Pra abrir baú da sorte, mano, vamos lá Baú da sorte! Nunca te pedi nada Arroba Deus, ajuda nós, arroba Deus Arroba Deus Tá, isso aqui eu não queria sorte, mas tudo bem Porra, vai lhe tomar no cu Ah, beleza, tiramos lendária Mas eu não queria Eletrocutadores, mano Que lendária que a gente vai tirar, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ok, bandida Podia ser fantasma real Podia ser fantasma real, mas não foi Mas beleza, tranquilo Calma que a gente ainda tem Tamo aí, tamo aí, tamo aí, vamos abrir mais uma Vamos abrir mais uma Vamos abrir mais uma Gigante Arroba Deus Arroba Deus tá comigo, irmão Arroba Deus tá comigo Vai vim, vai vim, vai vim, vai vim, vai vim, vai vim Não, foguete não! É gigante, irmão Caralho Ah, aí tá de sacanagem Esse jogo tá na Disney, mano Aí não Ó, jogo Aí não, mano Ó, jogo Porra, só gig... Gigante, cara Porra, porra Me dá gigante Caralho Filha da puta Me dá gigante Caralho Me dá essa porra de gigante, mano É um ultimato, mano Arroba Deus Ajuda nós, velho Gigante Pelo amor de Deus, jogo Gigante, gigante Gigante, jogo Entenda, eu quero gigante Gigante, 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 gigante Yes! Yes! Filha da puta Caralho É disso que eu tô falando, filho Gigante Porra Oito gigantes para o nível 11 Oito gigantes para o nível 11 Puta que pariu, viado No último baú Arroba Deus É nóis Uh Agora pode vir qualquer merda aí, filho Dá nada Meu Deus do céu, Berg Nem acredito, mano Meu amigo do céu Falta oito gigantes Meu Deus do céu, velho Meu Deus do céu Oito gigantes para o nível 11, mano Vocês têm noção Oito Fucking Gigante Para o nível 11 A gente vai pedir aqui Vai faltar Amanhã a gente upa ele, velho Meu Deus do céu Gigante nível 11, cara Obrigado, Jesus Arroba Deus Eu te amo, cara Meu Deus do céu, Berg Eu tô feliz Eu tô feliz, sacas Eu gemei na minha vida E eu consegui, cara É tão bom ser gemador Porra, Gelli Agora eu sei porque você gema pra caralho Ai, meu Deus do céu, Berg Eu tô feliz Vamos abrir esses baús aqui Só para ver o que rola Bárbaros Ok Uh Uh Se viesse gigante, hein Ave Maria Vamos abrir esse último aqui Para ver o que rola Ouro Espírito de gelo Tesla Gigante é humilde, hein Gigante é humilde Cadê o gigante? É gigante, neném Ninguém quer torre inferno, cara Pelo amor de Deus Que baulixo, cara Putz Putz, cara Que baulixo, mano Puta merda Vambora, vambora Vambora Pô, já tô feliz, mano Já tô feliz Que, benza a Deus Tamo quase Caraca Sinceramente Não sei se vai fazer Tanta diferença assim Mas, porra Gigante nível 11 Eu não tenho isso Nem na minha conta principal, velho É, igual eu falei Eu já falei várias vezes, mano Pra mim a minha conta principal É essa daqui Já mudou, tá ligado? Vai, cara Joga alguma coisa aí Não vai jogar nada Então foda-se Eu jogo ganho Eu tô feliz Então eu jogo mesmo Se eu perder também Tô feliz Ah, tô nem aí Perdeu, ganhou Ah, a vida é linda, cara A vida é linda, cara Quando você tem um gigante Quase no nível 11 A vida é linda, velho A vida é esbelta A vida é es... So love So amazing So the best, man I love I love, man Mata, 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 mata Boa Não tem como você ficar triste Sendo que você tem um... Um bagulho quase no nível 11 Cara Que coisa mais linda de se ver O próximo que eu vou botar no nível 11 É o corredor, mano Ah, aí, meus irmãos Ah, velho Aí você me fudeu, hein Tá, deixa o bagulho vir aqui na torre Pula na torre aí Periquita Nossa senhora Mas não era pra fuder assim, não? Mas tudo bem Alright, alright, man Alright, man Alright, alright Alright, alright E o gemado, man A gemado, man É difícil Nessa conta aqui Foi o que eu mais gemei, tá ligado? Mas valeu a pena, pô Tá bom Ainda mais eu que faço vídeo pro YouTube Pô Tem que ter gema, né, mano? Infelizmente é a vida Infelizmente é a vida, né, man E o isso Ferrado, man Talvez o man tá ferrado, hein Hum E o Isis ferrado, hein, man E o Isis ferrado, hein E o is fodido, men Bom jogo, men Bom jogo, men Tamo junto, é nóis Abraço aí pra sua mãe, pra todo mundo, pra família Tô feliz pra caramba, velho É nóis, tamo junto, hein Tamo junto, hein É nóis, irmão, tamo junto, tamo junto, tamo junto Deixe o seu like no vídeo Deixe o seu like no vídeo Deixe o seu like no vídeo Oh, na moral galera Deixa esse like aí, se inscreve no canal Assiste os outros vídeos que tão aparecendo na tela aí Porque o mico foi grande, hein Então por favor, sejam deidão no like, é nóis Uh